E aí pessoal, nessa aula aqui eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode usar os arquivos proxy que a própria Sony gera dentro do cartão de memória quando ela grava em 4K, 24, 60, 30, só não em 120, porque a Sony quando grava em 120 fps ela não gera arquivo proxy junto é uma configuração que tem que ser feita na Sony, eu vou colocar essa configuração depois pra vocês verem como que a gente faz também mas nos arquivos 24, 30 e 60 fps ela consegue gerar um proxy junto e como que a gente faz pra usar esse proxy, até em um CMD Edit por exemplo você pode descarregar só esse proxy, fazer sua edição com proxy e depois substituir pelos arquivos originais e esses arquivos proxy que a Sony gera também são uma qualidade muito boa, até pra você exportar mesmo no caso de um CMD com o arquivo proxy e depois quando você descarregar todos os arquivos certinho você substitui aí galera, é aqui que eu venho pra habilitar a gravação de proxy, nesse caso na 7S III mas acredito que nas outras câmeras da linha da Sony, a linha A6 e A7 vão ser bem parecido também, talvez não esteja no mesmo lugar exato do menu mas vai estar em alguma coisa muito parecida com isso eu venho aqui, nesse item aqui da camerazinha e eu venho aqui em Image Quality e eu venho em Proxy Settings pode ver que esse iconezinho do PX aqui provavelmente vai estar em todas as câmeras também dentro de Proxy Settings você vai colocar, vai estar off provavelmente o jeito que vem você vai colocar on e depois aqui você escolhe o formato eu gosto de gravar nesse XAVC AS porque ele ainda grava em 10 bits apesar de eu deixar aqui em uma qualidade bem baixa, que é 9 MB poderia até deixar em 16 MB, mas eu deixei em 9 MB, que pra mim está um tamanho ótimo pra poder usar assim e cara, sem segredo acabou, é essa a configuração que você faz pra Sony gravar o proxy direto nela beleza? eu vou mostrar pra vocês aqui ó esse aqui são os arquivos que vem dentro do cartão de memória o cartão de memória aqui eu inseri ele dentro da pasta Private ele vem, essas pastas aqui ó M4 Root e Sony dentro de M4 Root ele tem essa pasta Clip e essa pasta Sub dentro de Clip estão os arquivos originais 4K, 24, 60, 120, todos vão estar gravados aqui e nessa pasta Sub ela vai ter os arquivos proxy infelizmente né, não tem os arquivos proxy dos 120 FPS aqui então se você planeja fazer isso, gravar com os arquivos originais e usar os proxy lembra de que você precisa gravar no máximo 60 FPS pra poder usar essa paradinha aqui vamos lá ó dentro da pasta Sub estão todos os arquivos proxy e dentro de Clip os arquivos originais eu já descarreguei aqui uma pasta no meu computador onde eu tenho A7S2 os arquivos originais aqui dentro e na pasta A7S2 proxy Sony os arquivos proxy que foram gerados você pode ver aqui ó, que tem o 47 arquivos de proxy se eu clicar aqui e visualizar ó, tem 47 arquivos proxy e vamos ver nessa pasta aqui a gente tem 47 arquivos também ó de 6 GB e 75 os proxies ficam com 828 MB cara, é muita diferença então a gente consegue editar com esse proxy aqui mas como? vamos lá primeira coisa os arquivos originais eles vêm com essa nomenclatura aqui que vocês podem ver ó e os proxy ele grava sempre um S03 na frente de todo o arquivo tá vendo que esse arquivo aqui o primeiro ele termina em 0754 o arquivo proxy ele vem 0754 SSS03 e todos os arquivos assim primeiro de tudo a gente precisa deixar esses arquivos com os nomes iguais então a gente vai clicar no primeiro segura shift, clica no último vai em renomear aqui em renomear a gente consegue vir aqui ó em substituir texto eu vou substituir S03 por nada então eu vou clicar aqui em renomear pronto, ele renomeou todos os arquivos pro arquivo, o nome do arquivo igualzinho o arquivo original beleza? sendo assim a gente consegue dentro do Final Cut que eu vou abrir aqui agora a gente vai importar os arquivos proxy então vem aqui arrasto essa pasta proxy Sony aqui pra dentro de bruto pronto, aqui a gente só tem arquivo proxy eu posso fazer edição disso então vou criar aqui uma timeline 4K24 eu vou jogar esses arquivos pra timeline aqui é tudo arquivo proxy se eu clicar nele e vir pra exibir as informações dele aqui ó você pode ver que ele é um arquivo 1920x1080 então ele não é um arquivo 4K que foi aquele arquivo original que eu gravei a qualidade meu é muito boa não é nem um pouco ruim não cara se eu falar pra você que que dá pra dá pra usar isso cara dá pra usar esse arquivo sim no caso de um CMD alguma coisa né que seja mais mais urgente você fazer ele pra usar só o proxy olha como roda liso cara rodando extremamente liso aqui então eu vou simular uma edição né eu vou tirar esse áudio aqui pra gente não ficar torrando nossa paciência com essa falação eu vou simular que eu fiz uma edição aqui ó então eu vou cortar esse arquivo aqui aqui esse aqui aqui esse aqui não vou usar 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 aqui beleza 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 tá ótimo beleza fiz uma edição aqui tá então nessa edição aqui eu ainda vou colocar um adjustment layer em cima só pra gente dar uma complexidade na parada aqui ó dar um adjustment layer em cima vou colocar um tratamento de cor qualquer vou colocar um LUT aqui beleza pronto tá com LUT essa cena eu vou deixar em câmera lenta essa em câmera lenta essa aqui em câmera lenta essas aqui foram gravadas em 24 fps por isso que elas não ficam em câmera lenta pronto beleza cara fiz uma edição aqui vamos supor que isso aqui foi a edição que eu fiz primeiro eu já posso exportar do jeito que tá aqui que tem uma qualidade razoável mas como que a gente vai fazer o relink dessas imagens com as imagens originais eu não importei as imagens originais aqui só tem aqui a 7s2 proxy porém eu vou até renomear o nome desse evento aqui precisa para só a 2 mesmo a beleza esses são os arquivos a 7s2 tá mas como que eu vou relincar com os originais eu vou clicar aqui selecionar todos e clicar em relink files e relincar com arquivos originais original mídia me sim nenhum não tá mostrando nenhum porque não tá faltando arquivo não tem arquivo offline para substituir mas eu venho aqui coloquei em todos aí eu vou selecionar todos localizar onde está eu vou entrar na pasta do desktop aqui dentro de gabi diego aula dentro de bruto onde estão os arquivos originais ó a 7s2 a gente tava usando esses arquivos aqui eu vou substituir por todos que estão nessa pasta quando eu selecionar aqui pronto ele falou assim ó 47 de 47 arquivos foram é deu match neles então quando você der relink pronto ele tá relincado com os originais agora se a gente clicar aqui ó em algum dos arquivos para ver as informações dele você pode ver que ele tá relincando com arquivo original 4k 24 fps esse aqui no caso vamos ver 4k em 60 fps então aqui a gente tá tá vendo como tá me lá não sei se dá para vocês perceberem mas ficou um pouquinho mais difícil de dar scrub do que se tivesse com o proxy ah eu quero mudar para o proxy de volta beleza só você selecionar tudo e vamos lá relink files original mídia não é proxy tá o final cut não sabe que você tá querendo que você não trabalha com proxy ele simplesmente tá entendendo que você falou assim ó eu quero trabalhar com outros arquivos que tem esse mesmo exato nome que você tá falando para o final cut que são os mesmos arquivos tá então a gente vem aqui em todos seleciona tudo e vou na pasta proxy eu escolho a hora que eu relinco ele já tá usando os arquivos da pastinha proxy sua lá se a gente clicar lá em algum deles aqui a gente consegue ver que o arquivo 1080 por mil novecentos e vinte por mil e oitenta mil novecentos e vinte por mil e oitenta beleza esse aqui é o jeito vai de solução mais rápida que você tem para substituir um pelo outro o ideal seria o que a gente vinha aqui nesses arquivos aqui a gente falar vamos lá selecionar todos eles e relincar esses arquivos arquivos originais onde estão seleciono todos e falo que eles estão na pasta de arquivos originais escolho e do relink pronto aqui estão os arquivos originais aí depois eu faço a mesma coisa seleciono todos vem aqui relink files só que eu falo proxy mídia eu quero falar final cut eu quero relincar os arquivos proxy desse projeto onde estão esses arquivos proxy vou lá seleciono todos e localizar e eu falo os proxy estão dentro dessa pasta proxy escolho e relinco pronto agora ele tá lendo aqui os arquivos originais e quando eu mudar aqui em cima para proxy ele vai tá lendo os arquivos proxy que estão naquela pastinha que você já tinha preparado e aí você conseguiu entender o que que eu fiz nessa parada aqui eu usei os próprios todos os arquivos que a sony gera frente não perder tempo gerando proxy dentro do programa de edição aliás isso aqui não precisa não funciona só no final cut não tá todos os programas hoje usam proxy também tem opção de proxy o final cut no caso ele é até mais complexo para fazer esse tipo de coisa no primeiro é mais fácil fazer se essa relincagem de arquivos e tá aí uma solução que pode te ajudar muito valeu até a próxima aula